Fala galera do BIMIN, aqui quem está falando é o Pompeu Eu vou estar trabalhando com vocês eventos, uma aula de eventos e juntamente com o PROMIS São duas classes, dois modos de trabalhar com código assíncrono Que faz melhorar o código do Node.js É muito usado na API interna do Node.js E basicamente é isso, vamos começar com o evento Eventos, legal Todo mundo vem à mente o que é evento Basicamente um evento no Node.js, você registra um evento e ao emitir esse evento ele vai fazer alguma ação em seu callback Então, muitos objetos do Node.js estão capazes de emitir eventos, legal isso né Por exemplo, o NetServer, o CreateHttpServer, são objetos que emitem eventos E eles são instâncias do EventEmitter O módulo pode ser acessado atrás do RequireEvents, beleza? Para você usar um EventEmitter você tem que precisar usar esse módulo events Beleza Eventos podem ser nominados de acordo com a necessidade de cada função Ou seja, eu tenho uma função e eu preciso que ela emita um evento Para disparar alguma ação A gente vai ver exemplo disso Basicamente, eu tenho lá o meu objeto, a minha função, tanto faz Ela emite um evento, passando um valor E ela escuta esse evento no ON Perceptando uma função ou uma ação Tudo bem? O básico de evento é isso A forma que ele trabalha basicamente é isso Vocês podem perceber que tem vários arquivos Vários módulos aí do Node Que trabalham dessa forma Tem um error Um data Várias coisas que vocês vão ver Na API do Node.js Beleza Esse aqui é o mesmo slide Depois eu removo Vamos ver o primeiro exemplo mais básico de um EventEmitter Certo? O evento mais básico Eu criei um exemplo aqui bem simples Que ele tem dois eventos Um TimeEvent E um segundo evento que é o ModTree Beleza? A gente vai brincar com ele um pouco para Introduzir esse conceito Então vamos criar um arquivo Quando vocês vão fazer vocês criem um arquivo Para fazer isso daí Beleza? Para fazer esse exemplo Beleza, então Vamos observar esse arquivo aqui que eu criei Depois a gente vai ali para o VI Para ver o código Então eu declaro uma constante Que do Event Dei um NewEventEmitter Certo? Eu tenho Eu registrei Dois Listeners Do método ON Do meu evento Emitter Certo? Que é um TimeEvent Ele chama essa função TimeEvent E um ModTree Que chama a função ModTree Basicamente ele vai dar um console.log Na hora exata Beleza? Existem maneiras mais interessantes de usar isso Mas para esse exemplo Para esse primeiro exemplo A gente vai estar usando essa Beleza? Vamos lá para o código Então aqui está a minha classe Ou a minha função Ou o meu módulo Tanto faz Que executa isso Está bem simples lá Vamos abrir esse outro arquivo E esse outro arquivo aqui Deixa eu fechar o de cima Que a gente já viu ele Esse outro arquivo aqui Ele tem um setInterval Que vai fazer Execução de um código assíncrono Ele tem Uma variável Que chama i Beleza? Então eu vou fazer o seguinte Se a minha variável Dividida por 3 O resto dela Foi igual a 0 Eu vou emitir um evento Chamado ModTree E vou passar o valor dela Se não Eu vou emitir o TimeEvent E vou passar o valor de i E aqui embaixo Eu estou passando ele de 1 em 1 Beleza? Não se preocupem muito com esse código Eu estou usando uma função imediata Aqui dentro Para ele auto-executar E estou passando 1000 aqui Que é o tempo do meu setInterval Vamos mudar esse código Certo? Ele está dentro de eventNormal Beleza? Vou rodar O Receiver Conferência ao Receiver É o Emiter Node Emitter Beleza? Vamos rodar ele Ver o que ele vai fazer Então lá Ele de 1 em 1 em segundo Ele está rodando Quando aparecer o Mod 3 Ele roda O Mod igual a 3 Mod 6 Vai rodando de 1 em segundo Ou seja Vamos parar esse código aqui Com o Ctrl C Vamos olhar aqui Então ele Aqui Eu rodo esse arquivo E ele basicamente O que ele faz? Ele Esse aqui é um conceito De Clojure Se vocês não viram O curso de Programação Profissional do Tio Suíça Lá dá uma olhada Para vocês entenderem melhor É um exemplo de Clojure Quando o I Ele Quando o I É O resto de I Igual a 3 É 0 Ele é um divisor de 3 Ele chama esse Mod 3 Quando não Ele chama o TimeAvent Tudo bem? Então esse é um exemplo Mais trivial De Evento Emitter Certo? Tem um Receiver aqui Tem um Emitter É o mesmo código Tá? No repositório Tem esse código Vamos voltar lá para a aula Então Existem maneiras mais interessantes Para usar eventos Né? Com o tempo Vocês vão perceber Que o Node.js Ele trabalha muito Evento Muito Quase tudo em Node.js Tem evento A classe de File Streaming De File System Desculpa É cheia de eventos Quando você trabalha com Protocolos de TCP UDP HTTP Vou cansar de ver eventos lá Então É algo que a gente Se acostuma com o tempo E aprende a usar Beleza Vamos aprofundar um pouco mais Em eventos É Pois bem O código 2 Eu vou mostrar um outro exemplo Aqui Né? É um código Um pouco mais complexo E Basicamente Essa parte aqui É a parte que eu já mostrei Que é o código 2 Onde eu estou Usando o evento Emitter O próximo exemplo Que eu vou estar mostrando A gente vai introduzir Aprofundar um pouco mais Evento Emitter Mostrar algo mais Baixo nível E interativo Beleza Eu falei demais E agora a gente vai cair Para dentro do segundo exemplo Eu gosto muito dessa frase Do Luís Troca De falar é fácil Vamos mostrar o código Beleza A gente vai estar fazendo Agora o seguinte Olha só O próximo código Que eu vou mostrar A gente vai estender Extende A gente vai estender O comportamento Do Evento Emitter Isso é interessante Fazer herança Em JavaScript De uma forma muito performática Com o Node.js O Node.js Ele nos proporciona Um módulo Que chama úteis Útil E nele Tem uma forma Muito simplificada De fazer herança E a gente vai utilizar isso Tá certo? Mas peraí Herança? Caramba, velho Herança é coisa de Java De Po Galera Node E JavaScript Não é Po É funcional Funcional É mais legal Então tá O Evento Emitter Vai chamar O calco Passando o dis Interessante Beleza Basicamente O que a gente vai fazer É o seguinte A gente vai criar um módulo Né Que vai Ter um Evento Emitter Aqui dessa forma E a gente vai Requerir também Um módulo útil Vamos criar uma função Dentro dela A gente vai chamar O Evento Emitter Passando o dis Ali no caldo dele E logo abaixo A gente vai usar Aqui Utils Fazendo uma herança Né Ou seja Aqui indica que Users Minha classe Users Ou minha função Users Né Herda O comportamento De Evento Emitter Ou seja Users Vai ser um Evento Emitter Ou seja Eu também posso Criar meus próprios Eventos Emitters Tá ok? Isso dá um poder Muito grande Pra você poder Trabalhar com eventos O nosso exemplo Ele é bem simples Eu vou simular O envio de e-mail Quando uma pessoa Se cadastra no sistema É uma coisa Simples Básica Mas o que é isso? Como isso é possível? Fazendo herança Cara Que engraçado Tem muita gente Que nem sabe Que eu posso Fazer herança Dessa forma No Node.js Tem muita gente Que nem sabe Que existe herança No JavaScript E existe herança E existe até Herança múltipla Não que seja Legal de usar Mas É mais uma ferramenta Beleza Depois disso A gente vai pro Mongoose Vamos lá Vamos dar uma olhada Nesse código Vamos olhar aqui A gente já falou De Evento Emitter Normal Agora vamos Falar com herança Primeiramente Eu vou abrir o módulo User Que eu criei Ele está um pouco Diferente lá do evento Eu vou explicar Linha a linha Primeiro Eu Crio um Evento Emitter Aqui Tudo bem? Segunda linha Eu requiro o módulo Uter Depois eu criei A minha função Ela recebe uma data Que é um valor qualquer Eu passo essa data Para diz Com o nome de data Como o meu Módulo Aqui User A minha função User Ela é um Evento Emitter Eu já posso No protótipo dela Não no protótipo Mas nela própria Eu já posso colar o on Passando o user save E no on Passando o error E quando Existe esse evento No save Ele vai enviar um e-mail De mentira É claro E se tiver algum erro Ele vai enviar um erro Beleza Aqui eu usei herança Como eu falei antes Aqui dentro O Evento Emitter Usei a função Calpação do diz Ok Beleza Eu criei uma função Aqui de brincadeira User prototype No protótipo do user Eu colei a função save Ou seja Ela vai existir Só se eu usar New user Se eu não usar New user Que não existe E eu pego O diz data Ponto name E emito um evento save Esse evento save Ele vai chamar Lá eu estou emitindo um evento Ele vai chamar a função SendMile Ok Se der alguma coisa errada Se não existir o nome Ele vai emitir um erro Falando que precisa do nome A minha função Emitir e-mail É uma função Muito básica Aqui Que basicamente Ela recebe o user Que eu passei em cima E Ela gera um password Aqui de mentira E Dá um log Esse log Que eu usei Coisas do Do node Blacklist 6 Vocês não estão entendendo Esse código Pode conversar comigo No facebook Qualquer lugar Fazer pergunta Estou aí para ajudar vocês Certo Vamos dar uma olhada Agora Como que eu vou usar Essa função Vou abrir meu app Aqui Basicamente Eu vou lá Pego meu módulo User Que eu acabei de criar Criar aqui Maiúsculo Para diferenciar Do outro Então eu dou um new Deixa eu separar Esse aqui Para ficar melhor Eu dou um new user Passando aqui Um objeto Que tem um nome E Esse nome é Pompeo E manda ele salvar Eu vou comentar Isso de baixo Que é Que é para o seguinte Para quando eu Acessar A função save Ele vai emitir um evento Vamos testar Vou clicar aqui Deixa eu voltar Emente Answer Certo Então vamos lá Vamos rodar o node App Vamos ver o que vai acontecer Quando eu rodar Então ele tem que emitir um evento De user save Vamos ver o que ele vai falar Então ele emitir um evento Lá Chamou aquela função Lá E essa Aquela função Ela mandou um e-mail Lógico que é um e-mail De brincadeira Olá Pompeo Bem vindo Seu password É tal Você tem 24 horas Para mudar Ou pedir reenvio Tranquilo né Então vamos ver o que acontece Se eu descomentar esse código Comentar isso de cima aqui Ops Muita constante aqui Com os Ovi Beleza Salvei aqui Então agora eu estou passando o CPF Lembrando lá Que eu preciso de um nome Se eu passar o CPF Ele tem que emitir um erro Então aqui eu já chamei de Embalido de user Porque é um exemplo Unimpize console Vamos chamar novamente Chamei Agora ele apareceu um erro Caramba Esse erro Quem já mexeu com o node de RJS Já viu esse tipo de erro Ele acontece bastante Então aqui fala User Need Precisa de um nome TrowError Ou seja O que aconteceu aqui Ele precisa de um nome Basicamente é isso Então isso aqui é um exemplo Basco galera Da criação Vamos olhar o módulo De novo Da criação De um evento Emitter É Assim Para o uso Específico Para atender Uma necessidade Específica Então eu estou Atendendo necessidades Específicas Ergando comportamentos Do node de RJS Então se algum dia Eu precisar De De criar um módulo Ou coisa do tipo Eu sei que Eu posso fazer um evento Emitter Igual o node Sai usando para tudo Contalado Tá ok Então quando vocês Forem ler Código de terceiro Que eu acho bem interessante Vocês escreverem código de bibliotecas Não se assustem Com os eventos Emitters Tá ok Esse código Vai estar no bithub Como tudo que está aqui Vamos lá Voltar para o slide Né Então Vocês viram que herança É possível em node.js E eu posso criar E eu posso criar Event emitters De acordo com a minha necessidade Mongoose Né A gente está falando Sobre o Mongoose O Mongoose Ele Como deve ter sido Dito em outras aulas Ele é um ODM Para node Whatever Ele ajuda A abstrair O uso do node.js Com O MongoDB Então o Mongoose É esse bichinho aqui Esse bicho é brabo Procurem vídeo Do YouTube do Mongoose Para você ver Esse bicho é brabo E aqui no node Ele também é muito nervoso Agora nós vamos aprender A usar eventos Nos módulos do Mongoose Porque o Mongoose Ele nos proporciona Usar módulos Pois o módulo do Mongoose É um evento emitter E vocês vão ver mais para frente Que ele não é só um evento emitter Ele faz mais coisas Ok Conhecendo os eventos básicos Do Mongoose Que são O pré E o post Pré é antes Post é depois Ou seja É bem Intuitivo Esses módulos O módulo Pode executar tarefas Antes E ou quando For executar Uma função Como por exemplo Se eu chamar o save De um módulo Eu posso registrar Um evento pré Para antes dele salvar Ele fazer alguma verificação No create A mesma coisa No find Então qualquer módulo Qualquer função Que eu usar Do Mongoose Eu posso Chamar o evento Antes E um evento Depois Vocês vão perceber Que o pré Ele é um midware Quando a gente for ver Express mais para frente Eu acredito que é o Caio Que é meu brother Vai estar passando Midware Para vocês Vocês vão ver Que tem uma semelhança Com esse evento De pré Na verdade Ele é um midware Vamos ver Como é que isso funciona Com Esses rapazinhos Aí Pré e post Vamos lá Olha Deixa eu fechar Isso aqui Vamos entrar Aqui no Mongoose Primeiro vamos entrar No módulo Eu criei o módulo Pokémon Pokémon A gente Eu criei Eu criei uma Pizinha De Pokémon Para a gente Estar brincando Durante esse curso E É esse módulo Que eu estou usando Lá Só que ele não tem Esse pré Aqui Então Basicamente Aqui Para mim usar Esse módulo Eu vou ter que Ter o Mongoose Instalado Beleza Provavelmente Provavelmente Quando vocês Chegaram Nessa aula Vai ter Assim Vai ter Instalado Então Vou ter que Usar Também o último Então Basicamente Eu criei uma função Que chama Pokémon Render Eu gosto muito De usar Esse Render Que eu aprendi Assim Há um tempo Atrás E eu acho Legal Então A minha função Ela tem um esquema Ela tem um object ID E ela tem esses atributos Que já são conhecidos De vocês Dos pokémons E o mais interessante Aqui É que eu tenho Um pré-find Que vai executar Antes de eu executar O find Ele vai chamar Esse midware E é muito importante Todo midware Que vocês vão trabalhar No JTS Você chamar A função next Essa função next Ela consegue Passar para A próxima Função Que será executada Em seguida Ela usa Algo interno Do node Que é Do processo Do node Que consegue Delegar Ordenar A execução De funções E eu tenho aqui Essa função Post Que é um evento Também Percebam Que ela tem Um padrão De evento E ela Executa No find Como eu disse Não é só Essas funções Que eu tenho No Mongoose Ele é um evento Ele é um event Emitter Eu vou mostrar Para vocês Depois aqui E basicamente Com essa ideia De midware Aqui Eu posso Trabalhar Com esses eventos Ok Vamos ver Como ele funciona Aqui O app Event Como que eu chamo ele Basicamente É o seguinte Olha lá Eu estou conectando Eu tenho que conectar Com o MongoDB Para poder funcionar Se o meu banco de dados Estiver desligado Eu vou funcionar Estou requerindo Um módulo Pokémon E eu mando Fazer uma busca Essa busca Vai me retornar Os Pokémons Que tem Que tem No meu banco de dados Eu acho que só tem Um ou outro Vou abrir aqui O MongoDB Beleza Está abrindo aqui Meu MongoDB Está aberto É mentira Deixa eu voltar aqui Move Certo Node App Event Então vou chamar App Event Então aqui Vamos lembrar O que que ele acontece Vamos olhar lá No meu modo Antes Antes de eu Fazer a busca Ele tem que aparecer Esse log aqui Escrito finding Posteriormente A busca Exatamente Um segundo Depois da busca Ele tem que falar Que a busca Terminou Basicamente é isso Eu poderia colocar Outras coisas aqui Mandar ele Executar Alguma ação Necessária Durante Essa atitude Tá ok Durante Eu chamar A função Finge Então aqui Veja que isso aqui É um Eu estou fazendo Um find Normalmente Passando o objeto Vazio Você vai pegar Todos os pokémons No callback Eu tenho o erro E o pokémon Isso aqui Acho que já foi visto Por vocês Em aulas anteriores Beleza Eu vou chamar Aqui Node Escrevendo errado Ali né App Event Então ele está chamando Então ele achou Lá Ele buscou Lá Chamou Find Aqui Achou Pompeu Jujeteiro Lá 1,82 Tal Do tipo File O nome Pompeu Limp Com esse ID E terminou Beleza Eu falei Para vocês Que eu ia mostrar Que ele é um Event Emitter Vamos entrar Aqui nos módulos Vamos fazer o seguinte Obre o Node Aqui E vamos dar um Bar Pokémon Pokémon Require Opa Que difícil Re Require Bar Pokémon Beleza Agora tem uma variável Que Pokémon Tem ela Vamos dar um enter Só um enter Para ver o que ele fala Olha só O que ele falou Aqui Tem um punhado De coisa Que é a variável Que eu criei Né Tem Algumas coisas Registradas Falando que ele é um módulo Falando que ela tem Tudo do mungus É uma variável Do mungus Com o nome De Pokémon Beleza Ela fala O esquema Que tem aqui Tá vendo M Papapá Vocês já devem ter visto Anterior Mas o que é mais Interessante Aqui Ela é um Event Micker Ou seja Tudo que eu usei Lá naquele user Eu posso usar Aqui também Tá ok Então é isso aí Trabalhando Com os eventos Nativos Do módulo Do mongoose E sabendo Que eu tenho Possibilidade De trabalhar Com outros eventos Tá certo Essa é a parte Que eu tinha Para falar De eventos No mongus Tá ok Vamos deixar Ele sair aqui Desse negócio Vamos fechar aqui O mongodb E vamos voltar Lá para o slide Então eu falei Sobre o pré e o post Né Eu falei Eu mostrei Como que Funciona o pré Ele é um midware A gente olha Na documentação Ele também Chamado de midware Mas ele é um evento Que ocorre Antes de eu usar Uma função Do mongoose Beleza O evento post Também É muito sugestivo Como eu disse E aqui eu vou deixar Dois links Para vocês Verem lá Na documentação Os midware E aqui embaixo Tem um link De um gist Mostrando Mostrando Alguns outros tipos De evento Outros exemplos Eu vou abrir aqui Para vocês verem Como que ele é Então tem lá Um model normal Aqui Um esquema Aqui E eu tenho aqui Pre-save Post-save Post-new Né Esquema Update Post-remove Então o cara Está usando aqui Algum Algumas formas Diferentes Vocês podem Estar depois Brincando Com isso aí Beleza Vamos voltar Para o slide Aqui do lado Beleza Então tá Gostei bastante código Né Essa imagem Eu gosto muito dela Chegou aonde Eu gosto E É algo Que eu acho Bem interessante Que são promises Então galera O que é promise Né Vamos Vamos pensar Promise é uma promessa Eu não gosto De falar que promise É uma promessa Às vezes você vê Em blocos Em form Falando isso Eu não gosto Acho que promise É promise Não pode traduzir Então Essa imagem Aqui fala Ele promete É uma promise É Eu Na apostila Eu coloquei Um comentário A respeito de promise Muito Que eu acho interessante Que eu já vi Que eu Programo em outras linguagens Eu mexo com java Eu mexo com c++ Então com java E c++ Temos Uma abstração Para trabalhar Com código acíncron Que parece com promise Então Vamos lá Onde vivem Do que se alimentam Como se vestem Onde se escondem Descubra hoje No BIMI O que é uma promise Promise O que é promise Cara Promise É uma abstração Para trabalhar Com código acíncrono De forma elegante Organizada Simplificada Por que eu coloquei Essa afirmação Porque uma promise Ela evita Aquele problema Conhecido de todos Que é o callback hell Que é você Chamar várias funções Encadeadas Né Que Deixa o seu código Muito feio E muito difícil De manter Tá certo? A promise Ela evita isso Ela te dá abstrações Para você Deixar isso organizado Uma promise É composta Por três estados Básicos Você tem que entender Isso aqui Que uma promise Ela tem Esses três estados Uma promise Não muda Existe uma especificação Para promise Que é a promise Ah, tem um site Que mostra isso Tem um site Do Mozilla Developer Que vocês podem Também estar pesquisando Como funciona a promise Um detalhe interessante Promise Está no load.js Desde a versão beta Tá 0.127 Eu fiz um vídeo Um tempo atrás Um post de blog Falando sobre isso Então vamos aos estados Da promise Ela tem um estado Que é pendente Quando você manda Executar a promise O primeiro estado Que ela fica É esse De pendente E ela só vai sair Desse estado Quando eu Quiser Certo? Ela pode ficar guardada Lá Esperando Eu usar Ela tem Um outro estado Que é o Realizada Ou Feel full Eu não sei se pronuncia Assim Mas eu acho que é Quando ela termina E tem um resultado De sucesso Quando não dá Nenhum tipo de erro E a promise Termina Ela Usa esse Feel full Vocês vão perceber Que isso é muito simples E tem o último estado Que é quando ela Dá errado Né? Que ela é rejeitada Ou rejeite Ok? Vamos passar Para frente Então isso aqui A gente já viu Voltando aqui A espírita Eu deixei duplicado Motivação Vamos falar um pouco Da motivação Para usar promise Eu já comecei a falar É para evitar O callback hell Para melhorar O código E o mais interessante Que eu acho É muito fácil De testar O código Que tem promise Quando a gente for Ver teste TDD Mais para frente Que vai ser comigo Vocês vão perceber Que a promise Ajuda muito Quando a gente for Ver express Também Eu tenho uns exemplos Bem legais De uso de promise No express Né? Tá Vamos ver um exemplo Primeiramente Vamos fazer Vamos ler um arquivo JSON Usando o módulo FS Com a função Filehead Assíncrona Sem uso de promise A gente vai ler Um arquivo JSON Simples Um vetorzinho Lá em JSON Né? Sem usar promise Vocês já devem ter visto Isso em outras aulas A gente vai só dar uma olhada Rápida aqui Como que funciona E vocês vão ver Como esse código Fica feio Se eu tiver que ler Mais de um arquivo Então vamos dar uma olhada Abrir meu terminal Aqui Acho que aqui Promise terminou Né? Promise Revent terminou Vamos abrir aqui O VI Com a promise É Então o primeiro arquivo Que eu vou abrir Aqui Esse red file Vejam que ele é muito simples Ele tem Eu crio o bastinho Resurso Ele que é o recurso Ele tem um arquivo Persons Persons.json Que ele lê É um código simples Confesso que ele não tem Nada de mais Se você quiser ficar aberto Beleza Vamos executar ele Node Read Read Ele executou lá Meu dia Agora pessoal Vamos ler Vamos abrir Esse outro arquivo Aqui Que eu tenho que ler Meu arquivo Frentes E meu arquivo Persons E eu tenho Além de eu ler eles Eu tenho que juntar eles Em um arquivo só Olha o tamanho do código Que eu tive que escrever 23 linhas de código Apresentar dois arquivos De json Eu sei que existem Formas mais simples Eu fico muito tentado A usar o Red file sync Que é para ler arquivos Síncronos Do node Com o node.js Mas Eu não posso parar Minha thread Eu tenho que usar O que o node tem de vantagem Que é O seu assincronismo Então aqui Eu nem estou tratando O erro Esse arquivo Poderia aumentar muito Aqui Se existir Se existir Que aqui Teria que ter um else Né Teria que ter um else Para tratar um erro Tá Aqui Eu teria que ter um else Aqui Né Eu vou só pôr aqui E aqui dentro Teria que ter um outro else Tá ok Olha Ficaria ainda maior Mas Para fundir didática Eu abstrair esses else Então aqui Eu estou lendo um arquivo Estou lendo o outro Criei um array Com todos Chamados de todos Na my to do E empilhei lá As pessoas E os amigos Juntei eles aqui Mandei ele para outra função Né Para não ficar maior aqui ainda Para tentar melhorar Né Essa função Chama send files E dentro dela Eu estou usando um pouco De programação funcional Aqui Eu pego Recebo esses files Mapeio Né Porque ele vai me criar Um vetor De duas posições Né Lá em cima Tá vendo que eu estou dando Dois push Então eu estou concatenando A primeira posição Com a segunda Usando programação funcional E eu retorno Uma array aqui E no final Eu mando ler A primeira posição Do array Veja que o código É grande Para fazer pouca coisa Vamos executar esse código Para ver o que ele faz Passar para cá Beleza Dá uma limpada Nessa tela aqui Para mim Load Read Dois Beleza Olha lá Vou executar Ele vai ter que mostrar Os dois Os dois Beleza Ele juntou Os dois Dezão Um só Vamos lá Olha esses Dezinhos Como eles são Eles estão aqui Dentro de Recursos Às vezes Eu tenho Esse dezão Aqui E esse Opa Vou abrir os dois Deixa eu fechar Eu tenho esses dois Dezinhos Aqui Um com o nome De Algumas mulheres Né E outro aqui Com o nome De É Alguns homens Aqui Tem Tem eu Aqui O Pompeu Né Tô brincando Tem o Gerardo Tem o Caio Tem o Bruno Os nomes Dos professores Eu não tenho 25 anos Tá galera Eu tenho 33 De sacanagem É isso aí Eu juntei Esses dois Dezinhos Legal Né E Vamos olhar Esse código Aqui Mais um pouco E vamos pensar Vamos pensar Aqui Se eu tivesse Que ler Mais arquivos Se eu tivesse Que colocar Todos os Elses Iria ficar Muito maior Olha só Se pra um arquivo Eu gastei Olha só Uma Duas Três Quatro Cinco linhas Se eu tivesse Mais três Arquivos Eu gastaria Pelo menos Mais umas Doze Quinze Linhas Com o Zels Isso ia dar Vinte linhas Esse arquivo Aqui Ia ter lá Pra casa De quarenta Linhas É algo Absurdo E totalmente Legível Como que a gente Pode resolver Esse problema Vamos dar uma olhada Lá no slide Né Então Aqui eu falei Né Com vários Vai ficar feio Muito feio O código Né E nós Acabamos de ver Isso Então A solução Pra isso Uma das soluções Existem N soluções Então o problema Tem várias soluções Mas uma Que eu gosto muito E que a gente Vai trabalhar É usar uma promise Pra abrir Extrair o código Assim Que eu falei Como eu disse A promise É uma abstração Que tem aqueles Três estados É Testar Né Ele vai abstrair Vai deixar simples De ler Testar E manter E é uma boa prática Mas a promise É uma boa prática Isso aí Já é 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 Uma opção Alcalve que real Vamos ver uma função genérica Eu criei uma função simples genérica que recebe um caminho de um arquivo né E ela me devolve uma promise E a gente vai agora usar a promise aí na prática Beleza Mais pra frente E Eu coloquei esse slide aqui pra me lembrar Esse módulo que eu criei Ele me dá a possibilidade de reuso Que é algo interessante Promise Me dá a possibilidade de reuso De aproveitar Vamos olhar o próximo Eu prometo tudo Isso aqui já é mais pra frente Vamos olhar o código Então vamos fechar aqui É Eu criei os módulos que eu criei Eu criei o fs promise Olha que simples esse fs promise Lembra que eu tava usando o fs pra ler os arquivos Vou continuar lendo ele E aqui eu vou representar os três estados da promise Eu criei uma função que chama red file Tá ok Ela recebe um path que é o caminho do meu arquivo que eu quero ler Então ela me devolve aqui ó uma nova promise E essa nova promise ela tem a função é uma função como é um argumento né é uma função resolve e uma função reject Dentro da promise eu vou ler o arquivo aqui de forma assíncrona tá fs red file recebendo o caminho aqui primeiramente o tipo que é o tf8 né a codificação dele e no callback né eu tenho o erro e a resposta desse arquivo Então aqui eu tô usando o operador ternário quem não tá assim acostumado a usar o operador ternário ele é simples Existe o erro ele tá perguntando essa interrogação Existe um erro Se existir um erro rejeita né chama o estado reject da promise se não existe o erro depois dos dois pontos resolve ele pra mim e me entrega uma promise que eu posso usar aqui embaixo eu tô exportando o módulo vamos ver como que eu uso isso aqui vamos abrir aqui o nosso app opa não é esse app ainda é o exemplo aqui beleza olha que legal então eu tô lá é red file né pegando a minha fs prompt eu executo a minha função red file aqui eu passo o path lembra lá que eu passo o path e agora entra o primeiro detalhe que é o seguinte quando eu recebo uma promise eu tenho que chamar o método den né e esse método den em seu callback ele me devolve o valor em seu primeiro callback desculpa ele devolve pra mim o valor da promise resolvida se eu quiser usar faz parte da explicação eu posso usar o cat esse cat ele vai me devolver um erro então se a promise der errado vai cair nesse método cat método não desculpa função cat né é aqui embaixo eu criei outro red file que faz a mesma coisa porém porém eu passei aqui um módulo com o nome errado né inclusive aqui em cima também tá com o nome errado porque esses módulos aqui estão dentro de resources vamos lá chamar resources aqui resources barra persons vou deixar aqui ele dado aquele jeito agora arrumei isso antes de ir executado e aqui embaixo eu tô fazendo a mesma coisa chamando o red file passando um um arquivo que não existe e o den dentro do den eu não preciso usar aquele cat eu posso deixar mais limpo ainda meu código dentro do den eu posso passar uma função chamar diretamente a função success né desde que ela obedeça a minha interface que é data receber um arquivo e processá-lo e uma função de error dentro do den é só separá-las aqui por uma vírgula tá ok essas duas funções aqui são apenas as funções para ler meu código eu vou salvar aqui e vou executar esse código para ver o que que ele vai falar certo vou montar dentro de exemplos aqui beleza e executar o de exemplo tá certo então o que aconteceu lá ele ah tá vamos voltar lá porque tá com o tem um erro aqui ele não encontrou o fs promise é módulos beleza salvei eu mudei esse arquivo de lugar aqui esqueci de arrumar depois eu tenho que arrumar lá no repositório vou executar mais uma vez então executei o que que aconteceu aqui ele me falou aqui ó um erro não achou o arquivo ou o diretório né persons não existe mesmo é proposital então ele caiu lá na no error e a primeira função ele executou de boa e leu o arquivo para mim percebam opa percebam que aqui né eu poderia usar outras coisas para fazer requisição http é para executar coisas do mongus que a gente vai estar vendo mais para frente galera isso aqui é um exemplo base de pontos mas perceba que o código não ficou tão pequeno assim né vamos ver o que que os slides nos falam eu prometo tudo que interessante por que eu prometo tudo vamos ver o promisial ele é amigo esse promisial é quando eu tenho um problema que vai resolver o callback real para mim eu tenho vamos supor que eu tenho cinco ou seis chamadas assíncronas eu posso criar um array dessas chamadas entregar para esse cara aqui que é o promisial e o que que ele vai fazer para mim ele vai juntar todas essas promis em um arquivo só tá ok eu vou poder trabalhar esse resultado de uma forma mais organizada e mais prática um código mais fácil de ler é uma abstração muito boa para o promisial tá ok mais para frente eu vou trabalhar outro tipo de promis que é o race existem bibliotecas como o bluebird a própria promis que vocês podem olhar no npm que tem outros tipos de promis outras abstrações para trabalhar com código acípro mas por enquanto o promisial a gente vai estar trabalhando aqui por enquanto para dar uma introdução a promis a gente vai estar trabalhando mais promis em outras aulas reunindo e organizando o promisial faz isso ele reúne ele reúne tudo e deixa mais organizado ok o roberto let deixa eu mostrar isso para vocês então eu pus esse gatinho aqui em homenagem ao suicínio que é que é o cara do nude estou até arrepiado de ver esse gato monguz com promis é a próxima etapa vamos lá ver o que eu falei do promisial então eu já dei um spoiler que antes eu abri o app.js mas antes eu quero abrir o meu módulo que é o promisial e vou explicar ele olha só esse módulo esse módulo promisial ele é muito simples apesar de não aparecer olha o que ele faz aqui ele chama o promisial e recebe um ar que é um array esse array é passado para o promisial está vendo o promisial que estou chamando no den do promisial eu executo um callback chamado de sucesso que tem uma resposta né ele vai fazer um map eu usei aqui ó é aerofuntion para deixar o código um pouco mais bonitinho eu vou até explicando o que eu fiz aqui profundamente né é espero que vocês tenham interesse e estudem aqui no script 6 porque o ano que vem já está vindo 7 e o ano está acabando então se você não se você não está confortável com o código do ECMAScript 6 me desculpem pessoal mas o ano que vem já vem o 7 então vamos estudar então basicamente eu faço um map pegando para cada coisa do array e vou fazer um concat né usando o reduce então estou usando o map reduce aqui beleza concatando transformando em um array só e exportando esse módulo promisial beleza vamos olhar lá no meu app como que eu uso esse pronunciado como que eu uso esse módulo que eu criei ele é um módulo que não está tão simples concordo esse módulo aqui tem que ser estudado a fundo eu particularmente quando eu vi esse código aqui a primeira vez esse tipo de código eu fiquei assustado mas é um módulo ou seja ele é feito para reuso vamos abrir o app.j já está essa aqui olha só aqui já ficou simples de eu usar e eu demonstro claramente o reuso tá ok olha só que legal eu tenho aqui o promise al requer aquele módulo que eu criei eu tenho o fs que é aquele outro módulo que eu criei para promise e olha que legal aqui eu tenho um array olha só deixa eu tirar aqui para vocês verem que legal eu tenho um array eu tenho a primeira promise lá que passa persos e os frentes eu vou juntar ele num só olha o tamanho desse código galera ele é muito pequeno né no demo eu tenho a resposta eu usei o lambda aqui né o o era o funk justamente para deixar vocês mais curiosos com o ecme script 6 não sei se se eu podia estar fazendo isso aqui nesse momento mas é tipo um desafio né para vocês estarem olhando o ecme script 6 né a gente vai ter módulo de ecme script 6 mas aqui já é um spoiler então basicamente no demo ele lê a resposta e se tiver um erro ele vai falar para mim vamos executar esse código beleza node app ele tem o mesmo resultado daquele de antes ele juntou os dois arrays para mim então isso aqui é uma breve introdução a promise eu podia fazer aqui vamos fazer um exemplo aqui eu podia fazer isso aqui ó bem simples também a promise olha só promise ao executa olha que legal eu não preciso criar um módulo posso passar uma linha aqui direto aqui dentro e para esse aqui tudo vamos apagar o módulo aqui então lá eu executei a promise lembrando que uma coisa muito legal do node.js na versão 0.12 que foi foi colocarem a promise como objeto global eu vou mostrar isso no terminal depois objeto global da linguagem da linguagem não da plataforma isso é muito legal porque eu não preciso nem importar ela posso usar direto vamos executar o código tomara que não der errado ou seja ele leu as duas aqui juntou só que ele saiu feio ele não está formatado aquele código lá eu usei ele para formatar para deixar ele mais organizado mas ele lê de forma normal tá ok sem qualquer dúvida vocês falem comigo no facebook ou no chat é onde vocês vai ficarem mais fácil vamos voltar para o slide essa aula está ficando grande e agora é a parte final dela que é as promises do Mongoose então é isso os módulos do Mongoose como eu disse antes eles são muito poderosos eles são eventos eles são event emitters eles podem validar meu módulo pode me ajudar muito a trabalhar com o MongoDB facilita demais ainda bem que nós estamos usando o Mongoose aqui porque fazendo o MongoDB manualmente é um pouco mais trabalhoso não seja impossível mas é mais trabalhoso e produtividade é dinheiro e ajuda muito se você é produtivo em uma parte você pode estudar outras coisas que também vão te ajudar futuramente então como eu já dei spoiler além de Evans oh meu Deus promise bem gay né ah legal gay é legal sim sim ele tem promise então é isso ele tem promise estou ficando um pouco cansado já a aula prolongada acho que eu nunca falei tanto em um vídeo nos módulos do Mongoose assim como temos event emitters por padrão temos também que trabalhar podemos também trabalhar com promise como eu disse deixa o código mais simples beleza repetir um monte de slides então aqui ó se vocês tiverem dúvida galera dúvida em programação é algo que não existe principalmente se tratando de códigos open sources o Mongoose ele tem uma boa documentação assim como a documentação do Mongo é muito boa a do Mongoose também é ótimo eu gosto olha só vamos dar uma olhada aqui chegamos aqui no nosso velho amigo Pokémon lembra do código lá que eu usei o find agora ele mudou eu passei um objeto não passei um callback e chamei esse método aqui essa função exec né essa exec ela vai fazer com que a minha função de find ela me devolve uma promise tá ok e a promise eu executo ela da mesma forma eu chamo o método den a função den passando o sucesso ele vai executar uma função de sucesso ou uma função de erro tá beleza isso aqui vocês tem que já tem entendido como que a promise funciona tem um callback de sucesso e um callback de erro né lembrando daqueles três estados pendente accept fulfilled lá né ou rejeitado tá ok vamos mais pra frente ah olha quem chegou aqui quem escala o linux né o que ele gosta ele gosta de código eu também vamos lá beleza vamos fechar isso aqui vamos fechar isso aqui vamos lá nos eventos então aqui a aula está finalizando tá galera infelizmente não sei quando eu vou voltar na aula então vamos abrir aqui o vi vamos abrir aqui o app promise olha aqui eu tenho um exemplo aqui que está diferente do que eu usei lá justamente pra isso então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é eu vou comentar essa parte aqui olha só eu vou comentar essa parte até update depois eu separo e crio dois arquivos então eu vou fazer o seguinte aqui eu vou criar um pokémon vou criar um pokémon aqui esse pokémon vai ter o nome de José José ele vai ser do tipo fogo vai ter um ataque de 50 uma defesa de 89 vai ter um de 82 e ele também vai ser lutador de jiu-jitsu igual eu olha que legal deixa eu fazer essa parte aqui pra ficar mais claro então lá eu chamei o Mongoose deixa eu ver se meu banco de dados está levantado deixa eu levantar ele aqui chamei o Mongoose lá usei a minha conexão com o Pompeo Aperi a minha collection lá do banco chamei o módulo pokémon então aqui eu tenho um pokémon novo que eu acabei de criar vou fazer o seguinte eu vou chamar aqui pokémon.create o create é uma das funções que eu não preciso chamar o exec ele já é uma promise então eu passo aqui no demo sucesso e o erro que são essas duas funções vamos executar vamos lá events Mongoose aqui mesmo isso vamos lá load app promise então aqui quando eu executar isso aqui ele vai criar um novo pokémon no sucesso ele vai me devolver ele tá ok vamos executar então ele criou lá um pokémon chamado José e me devolveu ele legal vou matar isso aqui vamos fazer um outro exemplo aqui vamos voltar o código que é update percebam que update o primeiro objeto que ele recebe é o id eu vou fazer esse id aqui que eu vou ter que usar aquele e agora deixa eu conectar no Mongoose aqui não vou usar update não vamos usar aquele exemplo do do find all né vamos usar update vamos usar o find all então vamos lá pokémon ponto find passa um objeto vazio e mandando ele executar beleza ele vai me devolver aqui uma promise e essa promise ops ela tem aqui vai chamar o sucesso e o ever né eu nem preciso aqui desse pokémon aqui mais eu vou usar um find vamos executar para ver o que que acontece find passando o objeto vazio executando a promise chamando o deno ele passa o sucesso ao ele para ver esse aqui tá ok vamos lá então node apt promise então ele me achou lá e o legal o melhor de tudo olha o que aconteceu lembram do find lá do começo da aula ele foi chamado porque eu usei o find ele chamou o find aquele pré aquele midware que eu criei antes ele criou chamou o pokémon que eu criei mais cedo né e o pokémon que eu criei agora que é o José beleza galera então é isso tanto events quanto promises são abstrações bem legais de se usar é forma que deixa o código assim mais organizado né eu acho que já deu né foi slide pra caramba acho que começou em 219 obrigado menos isso é uma inspiração para mim e é isso aí a aula 7 não é minha infelizmente eu acredito que é do tio Suíça é queria deixar só um recado aqui no final da aula é a atividade de vocês vai estar na apostila tá ok que eu vou estar liberando assim que essa aula for pro ar eu vou estar liberando a atividade e vou colocar na apostila tá ok é a atividade vai ser muito fácil e leiam a apostila é ela está no repositório e a atividade vai ser uma atividade focada em eventos ou duas e outra atividade focada em promise na apostila eu vou dar uma assim na apostila já está falando lá como fazer um crude usando promise e a atividade de vocês vai ser em turno disso tá tá galera é muito obrigado é a minha primeira aula é até difícil falar tô até assim no final dessa aula aqui tô um pouco emocionado porque é um prazer pra mim trabalhar com o Suíça com o Bruno com o Caio são pessoas boníssimas é sou um admirador assim do trabalho do Jean né sempre achei muito legal o trabalho dele eu comecei a trabalhar com o OJS por causa dele que eu vi um vídeo dele lá na não me foquei né e me deixou muito feliz ele falando sobre mim e praticamente um ano depois eu tô aí convivendo com o Caio trabalhando com ele e pô se eu vou estar falando aqui eu vou acabar chorando obrigado pela força obrigado por por essa oportunidade aí Jean obrigado Caio por me ajudar obrigado Bruno aí pelas dicas e eu vou continuar trabalhando duro pra tentar ensinar o pouco que eu sei sobre o Node.js sobre boas práticas de programação e é isso aí galera TDD na veia eu tô de volta aí com com testes acho que na próxima semana e depois com express e é isso aí falou galera até a próxima aula bom curso pra vocês BIM Né Node.js é o poder JavaScript é o poder é o poder é o poder